Os grandes eventos esportivos que serão sediados no Brasil mudaram a vida de alguns trabalhadores. Presos e até quem já cumpriu a pena encontraram uma porta aberta para retornar à sociedade por meio do programa Começar de Novo, do Conselho Nacional de Justiça. Foi na hora que eu mais precisei que eu encontrei essa porta aberta e já estou aqui há três anos. E esse apoio eu não encontrei em certas portas que eu procurei e achei que iria encontrar. A vida de Antônio realmente mudou em 2010, quando ele entrou na FUNAP, a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal. No final da década de 90, Antônio foi julgado e sentenciado a 36 anos de prisão por crime de assalto seguido de morte. Cumpriu mais de 10 anos em regime fechado e saiu para o semiaberto, mas teve dificuldades para encontrar um emprego. Hoje, o salário de assistente administrativo oferecido pela FUNAP sustenta sua família. Outro que também mudou de vida é Jabes. Ele descobriu a FUNAP ainda dentro da prisão, quando cumpria a pena por tráfico de drogas. Eu fiquei sabendo através de outros internos e como eu já trabalhava lá dentro, fui indicado e já saí para o semiaberto com a indicação do trabalho pela FUNAP. A Fundação contribui para a inclusão social dos presos e egressos, promovendo cursos e oferecendo vagas de emprego. O Conselho Nacional de Justiça assinou um convênio de cooperação técnica com estes órgãos, que estão utilizando a mão de obra dos detentos na construção dos estádios que vão sediar a Copa do Mundo de 2014. O Comissário de Novo visa intensificar a questão do trabalho prisional, oferecendo um projeto de trabalho e de renda lícita para a pessoa que está no sistema penitenciário e que também sai desse sistema, assim como intensificar a questão do estudo prisional. São duas vertentes muito importantes desse projeto. O termo de cooperação proposto pelo CNJ prevê que em obras de infraestrutura com mais de 20 vagas, 5% delas devem ser preenchidas por detentos ou egressos. Aqui no Distrito Federal, 209 internos contribuíram para a construção do estádio nacional Mané Garrincha. Os detentos foram contratados por empresas encarregadas das construções dos estádios de futebol e de obras viárias relacionadas às competições. Mas quatro cidades não cumpriram o compromisso assumido com o CNJ. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre não contrataram os presos para trabalhar nas obras. Procurando conversar quase que diuturnamente com os tribunais de justiça no sentido de intensificar esse projeto. Precisamente porque ele vem a ser o futuro para evitar justamente o quê? Um dos dados mais problemáticos que nós temos no panorama da justiça criminal brasileira, já que é a questão da reincidência. A existência de trabalho prisional e de qualificação e de estudo para presos diminui sensivelmente as taxas de reincidência. No Brasil não existe uma taxa de reincidência estudada, objeto de um estudo aprofundado. Se cogita que seja em torno dos 70%, mas são dados jogados ao vento, que não há nenhuma confirmação científica até o momento. Mas naqueles estados onde o trabalho prisional é oferecido e a educação é incentivada, a reincidência tem diminuído. Não houve restrições para a escolha dos presos, mas no Distrito Federal, a FUNAP priorizou aqueles que tinham conhecimento na área de construção civil. Pelo trabalho nas obras, eles recebem cerca de um salário mínimo, vale alimentação e transporte, além da remissão da pena em um dia a cada três dias trabalhados. Para o diretor da fundação, o emprego é a melhor forma de diminuir a reincidência criminal. Foi uma decisão sábia do Conselho Nacional de Justiça, visando o processo de ressocialização, né? Acho que em todo o Brasil, junto aos consórcios de construções de estádio. E a FUNAP aproveitou a oportunidade, que é ótima, porque nos ajudou no processo de ressocialização de internos do sistema penal de Brasília. Muito importante, inclusive para nós aqui em Brasília, a reincidência é bem pouquinha. De cada 100 que sai, apenas 20 voltam a reincidir. Obrigado. Obrigado.